Meu nome é Gabriele Vieira e eu sou graduanda do curso de História na Universidade de Brasília. O título do meu projeto de PROIC é Violência de Gênero, Análise de uma Acusação de Estupro na Capitania da Paraíba no século XVIII. E nesse projeto, uma das principais ideias da pesquisa foi alcançar um entendimento maior sobre as circunstâncias que envolviam o que significava ser mulher no Brasil colonial. Então, essa pesquisa busca contribuir para os estudos sobre o gênero feminino na América Portuguesa, mais especificamente ao final do século XVIII, que é quando acontece o processo de estupro do Antônio de Mello Muniz contra o secretário do governador da Capitania da Paraíba, José Pinto Coelho. Nesse processo que foi transcrito e analisado, o Antônio, que é o denunciante, ele afirma que a sua filha Tereza Maria do Espírito Santo teria sido desonrada pelo secretário do governador. Então, o projeto tem como intuito buscar entender as percepções sobre a sexualidade feminina que estavam inseridas dentro desse contexto social e cultural. Outra questão importante para o projeto foi compreender a importância da virtude e da honra e em que consistiam as infrações de estupro, rapto e violação dentro desse período. Então, o projeto, ele visou compreender melhor algumas questões como as particularidades que envolvem o gênero feminino e a sexualidade dentro da América Portuguesa, os impactos causados na vida dos envolvidos. Então, como esse requerimento afetou a vida do Antônio, do José e da Tereza. Além disso, perspectivas sobre a Tereza e essa ideia de fragilidade feminina que era tão estabelecida nessa época. E algumas questões que puderam ser percebidas ao longo da análise foram que a mulher era considerada pecadora naturalmente. Então, a mulher, ela já nascia inferior ao homem e por isso ela precisava ser orientada ao longo de toda a sua vida para que elas não fossem violadas e não perdessem a sua virtude e a sua honra. Além disso, outra questão importante que pode ser percebida é que o significado de estupro no período analisado é muito diferente das percepções atuais. Então, a forma com que o estupro nesse período era percebida tinham bases totalmente diferentes do que se tem na atualidade. Então, é isso. Muito obrigada.